Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Mais um SBT e você está no ar, obrigada meu Deus, obrigada pela sua companhia de todos os dias. Hoje você já sabe, é dia de dar risada, é dia de você não pode morrer sem saber. E também vamos falar de um assunto muito sério aqui no estúdio, eu quero a sua participação. A gente vai falar de preconceito e de racismo velado. E toda quarta-feira tem ela, a mala da Mira, a lindeza, a velhota. Quanto tempo será que tem essa mala, gente? Ela é bem antiga, né? Ela tem cara daquelas malas que meu vô usava, sem brincadeira. Quanto tempo será que tem essa mala, hein, Renato? A tua idade? Uns 70? Ai, galera, já manda agora o seu WhatsApp dizendo assim, ó, quero participar da mala da Mira. Só isso que você tem que mandar nesse WhatsApp aqui. E funciona assim, ó, o seguinte. Que dentro tem um objeto qualquer, tá? E eu vou te dar dicas ao longo do programa pra você tentar adivinhar. No último bloco, eu vou ligar pra você. Se você acertar, você ganha uma caneca como essa daqui com a foto que você quiser, com a sua caricatura. Então, você tem que prestar atenção nas dicas e mandar esse WhatsApp dizendo quero participar da mala da Mira pra gente gravar o seu telefone aqui, tá bom? A produção já tá ligadinha lá, com o telefone na mão, esperando você. Então, preste atenção que as dicas vão ficando mais fáceis e fazendo sentido ao longo do programa. A primeira delas é... O objeto que está aqui dentro é feito de madeira ou de acrílico? Tem umas de plástico também. Madeira ou acrílico? Marcou aí? Daqui a pouco ela vai ficando mais fácil. Combinado? E olha, gente. Nós decidimos falar sobre o preconceito hoje, como eu te falei agora há pouco, por conta de uma situação que aconteceu na internet. O trailer do novo filme A Pequena Sereia, da Disney, bateu o recorde de dislike. Ou seja, bateu o recorde de não gostei no YouTube. E você sabe por quê? Simplesmente porque a atriz escolhida pra interpretar a sereia Ariel, Hailey Bailey, é negra. Vamos dar uma olhadinha num pedaço do trailer onde ela aparece. Quero viver Não quero ser Mais deste mal Vamos conversar sobre esse assunto que precisa ser conversado? Aqui do meu lado tem a Beta Cunha, que é atriz e arte educadora. E a gente vai falar dessa questão aí. Bem triste, né, Beta? Bem triste, né? A gente não pode deixar... Boa tarde. Boa tarde. Você está bem-vindo. Eu estou com raiva. Eu quero falar. É, isso aí. Vamos falar. Não tem, né, como a gente não falar que foi realmente uma onda de preconceito isso, né, Beta? Esse monte de dislike que houve aí no vídeo. Em sua opinião, por que que esse fato gerou tanta discussão nas redes sociais? Por que que o pessoal deu esse dislike? Por que que lá na rede social eu tenho coragem de dizer que eu não gostei? Exatamente. Bem-vinda. Boa tarde, Miriam. Muito obrigada. Boa tarde aos nossos acompanhantes, né, que estão acompanhando esse programa. É uma questão, como você falou, urgente e necessária de se discutir a todo momento, né, essa questão da desigualdade racial, né, e do preconceito, como você falou no início do programa, preconceito velado, é, as pessoas tentam, né, camuflar dizer que é velado, mas assim, o preconceito ele existe, preconceito racial, né, o racismo, essa atitude criminosa hoje, né, que é, o racismo ele existe, não é de hoje e, assim, infelizmente é uma realidade que, de um tempo pra cá, não tem sido muito velado, não. As pessoas tentam falar que é velado, que é camuflado, mas não. As questões... Na primeira oportunidade que tem, já declara. Elas acontecem, elas estão aí gritantes, né, em pleno século XXI, a gente ainda precisar falar e precisar trazer à tona. Então, é um assunto que, todos os dias, né, quiçá, oxalá, um dia a gente possa não precisar mais ter essa discussão, mas ele existe. Por quê, né, esses dislikes todos, por quê? E por que eu tenho coragem, como você perguntou, de ir lá na rede social. Hoje, a gente vê que a condução, o nosso mundo, ele anda muito digital, ele está muito digital, muito acelerado, muito corrido. E as pessoas, o ser humano, de um modo geral, ele tem, vamos dizer assim, se mostrado muito através dessas redes, né, então, o que eu não tenho, às vezes, coragem de atuar na sua frente, falar na sua frente, eu me escondo atrás de um perfil, mesmo que saibam que sou eu, quando não é um perfil fake, né, mas ali parece que as pessoas estão mais protegidas, se sentem protegidas. E lembrando, gente, essa semana mesmo, o advogado veio aqui e disse que internet não é terra sem lei, não, viu, na internet também são crimes, esse tipo de coisa. As pessoas fazem isso, Beto, dizendo assim, mas é a minha opinião, eu posso ter a opinião que eu quiser, não gostei da atriz fazendo o filme, é a minha opinião, você tem que respeitar. Ou seja, ainda por cima, dizem isso. Aí sim, eles camuflam o real sentimento, né, a verdadeira intenção que eles tiveram, não, porque ela é preta, né, então eles se sentem, as pessoas se sentem no direito de julgar, não é opinião, é dizer assim, não, não pode ser preto, não, isso não é não é direito, né, não é próprio de uma pessoa negra. Mudaram, porque ela é isso. Então isso é racismo. Isso é preconceito racial. Por que que uma pessoa negra não pode ter um cabelo vermelho ruivo? Sim, então. Eu uso vermelho há 30 anos, desde que eu fui fazer uma personagem lá nos anos 90, final dos anos 90, eu fui fazer uma personagem que pedia esse tom avermelhado. É boa. Voltei, meio-dia e 31, e tem prêmios chegando pra você que mora em Araçatuba, Prudente e região. É o SPCAP da semana, gente, olha lá. No primeiro e segundo prêmio tem uma moto Honda em cada um deles. Depois, no terceiro prêmio tem um Kwid zerinho, e no quarto sorteio tem um Fiat Toro pra você concorrer. E ainda, novo valor no Supergiro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.500. Galera, o sorteio acontece 25 de setembro, o título custa R$ 10, e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu, tá bom? Anota aí a segunda dica da Mala da Miroca. Opa! Agora as coisas vão fazer um pouco mais de sentido. Presta atenção. Dona Maria, anota. A segunda dica é, tem a superfície reta. Ela é reta. Tem a superfície reta. Toda retinha. Ok? Muito bem. E agora eu sei que você tá aí gostosinho no seu sofá, na sua cama, na sua internet, assistindo a gente, e vai dar muita risada, porque chegou a hora do você não pode morrer sem saber. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindo. Veja esse caso inusitado que aconteceu na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Um ladrão roubou um carro e depois o devolveu para as vítimas. Ele deixou um bilhete dizendo o crime pede perdão e ainda deixou o tanque do automóvel reabastecido. O carro foi devolvido quando o ladrão observou que no carro havia uma cadeirinha usada por uma criança especial. Entendi. Houve uma ética profissional. Houve. Houve uma ética profissional aí. Piedade. Piedade. Ai, que horror. É, gente. Roubou o carro. Olha lá. Ah, é o bilhete. Eu não consigo ler. Ó, o crime... Pede perdão. Pede perdão. Na... Ah, que letra feia desse bandido também. Vai se lascar. E depois lá embaixo, tá? Tamo cheio. Tanque cheio. Tanque cheio. Ô, moço, se você tem esse coração bom, por que você tá roubando? É. Não faça isso. Faz isso, não. Não faz isso, não. Coisa feia. Não, e assim, ele foi devolver e ainda quis fazer uma caridade, né? Quis ajudar. Ajudar. Olha que coisa louca. O mesmo cara que rouba é o cara que faz a caridade. Muito doido isso, né? Você já imaginou ganhar dinheiro para dormir? Seria o meu sonho. Uma empresa de colchões está procurando um especialista em dormir. Olá, Rodrigo. Precisa dormir no emprego? Eu durmo. Eu durmo. E pra isso receberá um salário de 5 mil. Me contrata. Me chama que eu vou. Você já faz isso hoje em dia? Não, mas eu não durmo aqui. Pra participar é preciso ser maior de idade e dormir pelo menos 8 horas por dia. Precisa também ser um usuário criativo e frequente de redes sociais. Gente, eu, eu, me chama, me chama. Vamos lá. Pode tomar um só, né? Me chama que eu vou. Você sabia que o recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos? Uma galinha boa? Como é que a Bárbara foi pra Salvador? Ela não ficou voando assim? Quantas horas ela não ficou voando? Tá errada essa conta aí. A Bárbara bateu o recorde aí. Ué, não foi? Ela não foi viajar de avião esses dias? Uma surpresa. Eu não sabia que galinha voava, mano. Uma galinha boa? Não, ela dá uns voos... É. Vamos continuar a notícia. O recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos. Já o pássaro Condor Andino consegue ficar no ar por 5 horas. Ah, olha aí o Condor. Por que você tá rindo? Não dá, Bárbara. E o Condor... E o Condor... Isso, volta aí o TP. E o Condor, ele consegue planar mais de 160 quilômetros sem bater as asas. O Condor pesa mais de 15 quilos e a envergadura dele chega a 3 metros. Que é esse passarão aí que vocês estão vendo. 3 metros da pontinha da asa até uma pontinha. Também, né? É grande. É 15 quilos, é um baita de um pássaro, né? É um peso. Quanto pés de uma galinha? Ah, gramas, né? Tipo, planas só, né? Tipo, ela só sai correndo e faz... Um jamaicano ganhou o equivalente a 4 milhões de reais na loteria. Após 54 dias, ele foi buscar o prêmio. Devido a uma lei da Jamaica, os ganhadores são obrigados a receber o cheque em uma cerimônia pública. Eita! Nossa! Então, pra não ser reconhecido, o ganhador, que diz se chamar Campbell, usou uma máscara do filme Pânico. Veja a foto. Ah, caraca! O professor tudo disse que vai usar o dinheiro para comprar uma casa. Tá certo ele. Nossa, ele foi... Tá certo ele. Mas, gente, que piada! Não, mas tá certo. Ah! Eu queria a mesma coisa. Imagina, você ganha 4 milhões... Isso! E ainda é exposto, pra todo mundo ver. Ai, mas que ridículo isso, cara, hein? Não deveria ser exposto, não. Não, deveria não. Você já imaginou ter um animal de estimação exótico? Nos Estados Unidos, um homem chamado Joseph Honey, de 69 anos, viralizou ao mostrar que tem um jacaré como pet. O animal, chamado Walligator... Entendeu a piada? Ah, Walligator! Onde está, Walligator? Ele tem 7 anos, mede 1,5m... Ah, não! Ai, que fofo! E pesa cerca de 31kg. Ai, que bonitinho, cara! Ai, que fofo! Essa história começou quando um amigo do Joseph perguntou se ele poderia abrigar 3 jacarés por um tempo. Ele aceitou e acabou adotando o Walligator. Segundo o Joseph, o jacaré começou a fazer coisas para animá-lo. Então, o médico sugeriu que ele registrasse o jacaré como seu animal de apoio emocional. Ai, que fofo! Que máximo! Ele preencheu um formulário e recebeu um certificado para ter o seu jacaré. É isso, gente! Ok! Um beijo pra você! Um beijo! Obrigado! Fique com Deus! Até mais! Ah, queria agradecer a Cafezal, que é quem está me vestindo hoje. Gente, olha que jaqueta linda! Maravilhosa, né? Maravilhosa! Depois vocês vão lá na minha rede social. Ah, o Instagram deles vai estar aqui embaixo, mas também vai lá na minha rede social que eu vou postar a fotinha. Ui, empresta! Empresto! Tá bom! Beijo, gente! Semana que vem! Tchau, tchau! 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 Viu só informações importantíssimas que você não poderia morrer sem saber. Toda semana tem aqui no SBT e você. Depois a gente coloca lá nas nossas redes sociais pra você rever. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba Mirafelizola e também o Rodrigo, arroba o Rodrigo Vasconcelos. Tá bom? E eu tô do ladinho dela porque chegou a hora da terceira dica. O programa hoje tá voando e você aí, se for esperto, anota direitinho porque essa daqui vai ser muito fácil, tá? Essa vai, ó. O objeto que tá aqui dentro serve para prender papel. Serve para prender papel. Tá bom? Fazer mímica agora. Vamos fazer um quadro de mímica? Isso é legal. SBT e você volta já. Já estou aqui e agora tem prêmios chegando pra você que mora em Rio Preto e região. É o Saúde Cap da Semana. Olha só. No primeiro e segundo prêmio tem uma moto Honda em cada um deles. Depois, no terceiro, tem um Quid Zerinho. E no quarto sorteio, um Fiat Toro pra você concorrer. Agora, também tem novo valor no Super Giro da Sorte com 20 prêmios de R$ 1.500. O sorteio rola dia 25 de setembro. O título custa R$ 10. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu, tá bom? Última dica. Agora, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Última dica da Mala da Mira. Anota aí, anota aí. E daí pra diante, você já mandou sua mensagem? Manda aqui nesse WhatsApp de baixo. Quero participar da Mala da Mira. Ainda dá tempo. Estamos na quarta dica. A produção tá com o celular na mão, selecionando as pessoas depois disso, tá? Então, olha lá. O que tem ali na mala é usado como apoio para escrever. Ô, tchê-tchê. É usado como apoio para escrever. Prende papel. O que que é, Dona Maria? Ai, tá fácil, hein? Daqui a pouco... O que que é? Uau! Ai, ai, ai. Gente, tamo batendo um papo aqui no sofá a respeito do preconceito velado, né? Mas, em contrapartida, tem outro vídeo muito fofo mostrando a reação de crianças negras ao trailer do novo filme da Pequena Sereia. Vamos ver. O que é isso? Olha isso. O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Vocês viram só a coisa mais linda? Olha, it's black. Ah, meu Deus, né? Betá, qual é a importância dessas crianças se reconhecerem nessa personagem? E também a importância de terem mais bonecas negras no mercado, que isso seja mais envolvido nas crianças, no dia a dia delas. Exatamente. Eu vejo, quando eu vi, eu tive acesso a esse vídeo, né? Viralizou também aí essas semanas. Eu falei assim, que é importante você ver essa identificação, né? A gente que trabalha com arte, a gente se identifica. Nossa, como eu me identifico com aquilo, aquele super-herói ou aquela personagem, né? E para as crianças, para as nossas crianças dessa contemporaneidade, é muito importante que desde sempre se faça e se apresente essa questão de que, para a educação, né? Para a criação, que nós não somos diferentes, né? A gente tem uma cor de pele que é diferente, porém, elas podem estar e podem ser o que elas quiserem. Nesse sentido, vamos dizer, da fantasia, de ser a princesa ou de ser a sereia. Ah, então, é importante porque ela pode ser preta porque sereia não existe? Não! Não é porque sereia não existe. Então, isso também é uma forma camuflada de preconceito racial, de racismo. Ah, não! É importante! Não tem problema ela ser preta porque não existe mesmo. Não existe mesmo? Pelo amor de Deus, não! Eu vejo que a questão maior a se discutir, vamos dizer, artisticamente também, é essa questão, por que não uma atriz negra interpretar uma sereia ou interpretar uma rainha protagonizada? Exato! Então, acho que começa primeiro por aí, independente da cor da pele, se existe ou não a personagem, se é ficção ou não é ficção, né? Então, a gente precisa, artisticamente, a gente tem visto muitos autores, muitos escritores e pretos, inclusive, né? Negros e negras, que a gente tem feito essa discussão e apresentado. Por exemplo, uma autora maravilhosa, uma ativista maravilhosa, que o Sam Oliveira, né? Educadora. Os livros dela são totalmente voltados para essa questão da identidade da criança, não só enquanto uma personagem, uma heroína, uma rainha, que também somos, que também temos essas personagens na nossa cultura de ancestral, nos nossos itãs, né? Nas nossas histórias de ancestralidade, mas que também, hoje, essa identificação da criança com o seu cabelo, com a sua estrutura, né? Então, tem um livro de histórias para a criança, que se não me engano, é alguma coisa do cabelo de Itaiol, ou seja, a criança negra, ela fala assim, eu também sou personagem, eu faço parte, eu estou incluso. Então, é importante, por exemplo, por que começou a se fazer, né, personagens bonecas? Porque o racismo tão estruturado e cultural só se faziam bonecas loiras. Sim, loirinhas, olhinhos claros. Olhinhos claros. Ô, Betta, e outra coisa, você como atriz, né, antigamente, nas primeiras novelas e tudo mais, na televisão, né, e não só na televisão, nos filmes e tudo mais, as pessoas negras, elas eram sempre as empregadas, né? Os escravizados. As criadas, os escravos, então tinha a mulher ricaça, que era a personagem principal, loira de olhos azuis, e quem servia a ela era uma pessoa negra, né? E isso foi por muito tempo e era normal. A gente assistiu, era criança, todo mundo olhava e aquilo não impactava. Você acha que isso está mudando? Você que é atriz, como você disse agora, existem aí pessoas, escritores, que estão se atentando a isso e falando, gente, não é assim, não precisa ser assim? A gente evoluiu um pouco, mas estamos ainda muito longe desse, dessa, vamos dizer, equidade, ou de se escrever e de se produzir roteiros, espetáculos, né, para um elenco negro. É lento. É lento, ainda está muito lento, mas evoluiu, evoluiu um pouquinho, assim, não podemos dizer que não, né? Haja vista as conquistas e a expressão dos nossos artistas negros e negras hoje, né? Quando você vê um histórico, por exemplo, que eu tenho feito muito essa pesquisa da questão artística, né? O corpo negro dentro da arte, dentro do teatro propriamente dito, tanto no Brasil quanto aqui em Rio Preto, já estou dentro desse universo pesquisando. Modelos, passarelas, né? Exatamente, que você vê lá, no começo, a dona Cléia Simões, né? A nossa amada, maravilhosa Ruth Souza, né? Que nos deixou recentemente, e que começam lá atrás, nos idos dos anos 40, com o Teatro Experimental do Negro, as conquistas que tiveram desde aquela época de ser indicada a Oscar, etc. E isso não era, né? Ó, por que não? Então, assim, o nosso avanço ainda é lento. Avançamos, avançamos. Mas muito ainda há de que se produzir e entender. Não vou fazer, então, uma separação também, vou escrever agora só pra pretos. Não! É você reconhecer e ter o não racismo, o não preconceito, velado, de que você escreve pra qualquer pessoa, vou escrever sobre a vida de um médico, de um advogado, ah, então preciso pôr um preto. Não! Sim. Somos, né? Estudamos, somos médicos, somos advogados, somos artistas, somos o que a gente quiser ser. Exato. Betá, daqui a pouco você vai falar sobre o SOS Racismo. O nosso programa tá no finalzinho, e eu quero falar pra você aí, ó, anotar direitinho o telefone, que daqui a pouco a gente vai passar pra você ter aí, tá bom? E também no próximo bloco, eu vou ligar pra você aí, da Mala da Mira, já volto. Já estou de volta, meio-dia e cinquenta e cinco, finalzinho do programa, e chegou a hora de você aí de casa, que mandou seu recadinho pra Mala da Mira, o telefone vai tocar, a produção está ligando, encontrando alguém aí, fica bem pertinho do seu celular, se ele tá no Vibra, fica atento aí, porque você vai falar comigo ao vivo, e se você adivinhar o que tem na Mala, você ganha uma caneca. Se você não adivinhar, sinto muito, vai ter que tentar a semana que vem de novo. A produção tá tentando ligar aí, ó, ainda ninguém atendeu, gente, então por favor, hein, por favor. Então, enquanto você aí de casa fica ligado no seu celular, eu quero falar pra Beta, que ela quer, vou passar aqui embaixo pra você no GC, o telefone do SOS Racismo, eu quero que você tire uma foto agora desse telefone aqui, porque tem que denunciar, né, Beta? Não pode ficar quieto não, né? Exatamente. Tem que denunciar. Foi aberta essa linha de denúncia, né, exclusivamente pra receber denúncias de racismo, injúria racial, tá? Antigamente, essas denúncias eram feitas, eram levadas até os órgãos competentes, através do Conselho Afro Municipal, e agora essa linha direta pra que você denuncie, você sofreu uma injúria racial, você sofreu uma questão preconceituosa racial, faça a denúncia, ligue, denuncie, porque é crime, tá? Racismo é crime, injúria racial é crime. E a gente, né, dentro da secretaria que aporta a questão da igualdade racial, né, que é a secretaria da Mulher e Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, temos, né, os órgãos e as pessoas competentes pra encaminharem essa denúncia e ser tomada a atitude que precisa tomar, e a condenação, porque é crime, gente. Isso. Não deixa quieto não, tá? Não. Não fala pro seu filho, ah, você sofreu isso na escola, filho, deixa quieto, deixa quieto. Não, não se vitimize, não pode, não pode ser assim, né? Exatamente. Beto, quero te agradecer por tanta informação, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, obrigada a todos que nos acompanharam aqui, e é isso, estamos aí, queria agradecer a todos, a minha ancestralidade, primeiramente, e dizer que estamos juntos, vamos denunciar e vamos à luta, sempre. Muito bem. E, gente, ó, ligamos pra todo mundo que mandou a mensagem da mala, e não, ninguém nos atendeu. Então, hoje não tem um sorteado aqui da Mala da Mira, ok? Mas a semana que vem, tamo junto também, tem mais Brincadeira Legal. Um beijo, tchau! Tchau!